Pronto! Vocês estão recebendo donativos aqui pra fazer o que? Dicam, né? Nós sabemos que a humanidade só que através na África tem uma alimentação, né? falta de alimentação gente morre de fome não é assim? As pessoas aqui no Brasil já ao contrário elas estão desperdiçando a comida jogando fora vai muita alimentação o que vocês acham desses alimentos jogando fora por exemplo, tem várias roupas as suas roupas que você não dá mais em você eu dou doações é um absurdo, né? você tem sua comida, mas você desperdiçando você pode doar exatamente João Vitor vai ser o que? repórter? médico e você vai ser o que? vai ser o que? juiz foi legal estamos aqui com os jovens recebendo sua alimentação pra fazer alimentar, né? é obrigada, viu? vai falar seu nome lá no Youtube tá bom obrigada eu pedi eu pedi o óculos eu pedi o óculos eu pedi o óculos não deu mal não e aí eu pedi o óculos eu pedi o óculos